E o telefone, mas não liguei, porque eu não sei Ainda preciso de um tempo pra lhe dar com a decisão Tento ligar, tentei, tentei E o telefone, liguei Isso eu tentei, não sei, não sei O que eu faço sem você do lado Isso me lembra um déjà vu, tudo tipo Onde eu te vi, e nem liguei Certeza se o número eu apaguei E o telefone, mas não liguei, porque eu não sei Ainda preciso de um tempo pra lhe dar com a decisão Tento ligar, tentei, tentei E o telefone, e liguei Isso eu tentei O que eu faço? E se me lembrar um déjà vu